Então nós vamos colocar primeiro os ovos inteiros Então nós vamos bater levemente os ovos primeiro Agora a gente acrescenta o leite morno e bate novamente Em seguida a gente acrescenta a farinha de trigo, o açúcar, chocolate em pó ou achocolatado Margarina sem sal, temperatura ambiente Fermento em pó químico para bolo E por último o bicarbonato de sódio Vou primeiro misturar com o fouet aqui para não voar o chocolate Eu vou fazer nessa forma aqui que é de coração Ela tem 10, porque ela tem um fundo aqui, olha Um relevo de 25 por 25 Agora a gente coloca no forno, quando estiver pronto a gente volta para poder rechear ele por dentro E passar uma cobertura por depois de 30 minutos ficou pronto Está soltinho, sequinho e é sempre o mesmo esquema Deixar secar, assar direitinho para poder rechear Coração Está quente, eu vou virar de novo, mas vou deixar no prato grandão Ainda tem que virar de novo, porque ele tem um relevo Coloca aqui de novo Agora eu vou tirar Vamos abrir aqui onde tem um relevo Não sei se dá para ver, olha Tem um relevo aqui E aí eu vou tentar cortar daqui Bem devagarinho Consegui, agora a gente coloca essa parte Vou fazer um recheio com doce de leite Esse daqui tem ameixa, mas pode ser pronto, puro mesmo, sem nada Ou de latinha, que a gente faz na panela de pressão Ou de caixinha, que eu também já fiz aqui no canal Aqui a quantidade também depende do bolo que fizer Com essas quantidades que eu vou deixar aqui na descrição A gente vai vendo, vai dosando E se quiser colocar um brigadeiro de micro-ondas Que eu vou por cima também Ou brigadeiro comum O recheio a gosto Vou tirar o creme de leite de caixinha sem soro E vamos mexer Coloquei mais doce de leite E vou colocar mais um pouco de creme de leite Vai ficar bem cremosinho, bem gostoso Distribui, né? E vê a quantidade que precisa Ou da necessidade de cada um E agora eu vou fazer o brigadeiro de micro-ondas Que é em seis minutos Vou deixar o link também aqui Fiz o brigadeiro de micro-ondas Ainda está super quente Eu vou deixar ele amornar Para a gente colocar em cima do bolo Fazer a cobertura E vou colocar granulado também Ficou morno Não pode deixar muito frio Porque senão a gente não consegue passar O brigadeiro já está frio Então não está aderindo muito Então a gente tem que dar uma apertadinha Dá uma amassada Assentada com as mãos Eu terminei de colocar o granulado Esse bolo eu fiz porque é aniversário da minha irmã Amanhã Então não vou cortar hoje E fiz também como sugestão para a Páscoa Que os ovos estão muito caros Então fazer um bolinho em casa Para todo mundo recheadinho É uma boa sugestão Curte, comenta, compartilha Se inscreva no canal Aciona o sininho para receber as notificações Bom apetite Até o próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau